E aí meus amigos do canal Força Natural, boa noite a todos Estamos aqui começando o nosso deslocamento para mais um plantão aí de 12 horas Você é o nosso convidado, está caindo uns pinguinhos de chuva aqui Mas é bem passageiro mesmo, não tem nada de muita nuvem aqui na proximidade Nuvens de chuva Provavelmente é só uns pinguinhos aí que tem uma nuvem que está passando ali Mas não está fechado, o tempo está meio, está bem assim Algumas nuvens pesadas assim no ar, mas não está fechado o tempo, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse deslocamento aí Você é o nosso convidado, como sempre Diariamente a gente faz o nosso deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa Ontem fizemos um plantão de 24 horas, já 7 da manhã de ontem até 7 da manhã de hoje E hoje nós estamos retornando para mais um plantão noturno Vamos começar agora E vamos sair amanhã às 7 da manhã Tá certo? Esse pedacinho aqui sempre é complicado esse horário Tá certo? Complicado mesmo E a gente vai avançando aí Até chegar ao nosso destino final, tá certo? Então vamos que vamos Mais um dia para o plantão Vocês que acompanham a gente, que gostam dos nossos vídeos aí De deslocamento, muito obrigado Já chega deixando o teu like aí Eu agradeço muito Porque assim a gente torna o canal mais forte Né? Porque quando você deixa o seu like lá Isso quer dizer que É... O vídeo é bom O sistema do YouTube entende que é bom E ele começa a oferecer os vídeos para outras pessoas também E aí outras pessoas que não são vocês que já estão inscritos Começam também a ver os nossos vídeos E assim o canal vai crescendo E a gente vai se fortalecendo, tá certo? Depois que passa esse semáforo aqui Geralmente dá uma melhorada Porque o rolo todo é ali atrás Naqueles três semáforos É... Esse é o horário Vamos que vamos O tempo como vocês viram Caiu uns pinguinhos de chuva ali Mas depois parou Como eu falei para vocês Não tem nada fechado Mas no vizinho que passa aqui é colar E a gente vai só monitorando Gente, deixa eu confessar com vocês hoje Hoje eu passei o dia todinho largado Mole Eu passei o dia todo praticamente Sem energia Descarregado Cheguei de manhã Ainda fiz algumas coisas Fez uma atualização aí no... 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 No Instagram Fiz alguns contatos para agendar É... Entrevistas Para a próxima semana Então assim é muita coisa para a gente Tá certo? E ainda tem os plantões aí Mas a gente vai enfrentando A gente vai enfrentando porque Quem sabe onde quer chegar, né? Não vai colocar dificuldade como... Como... É... Uma tarefa de desistência A gente vai enfrentar Então já fiz Alguns contatos aí É bem provável que eu já tenha Garantido aí Para a próxima semana Três Três lives Duas já estão garantidas Vai vir um... Um parceiro aí Um... Um professor de geografia Que foi formado comigo E que... Está na ativa É um cara Super inteligente Gosto muito dele O nome dele é Mamed Professor Mamed Tá certo? E ele vai trazer aí A gente vai bater um papo Foi sugestão minha A gente vai bater um papo Para... Para entender como foi Que a China Se tornou Uma potência mundial Não só na economia Mas... Em tecnologia E em outros aspectos Tá certo? Como ela está Avançando aí É... Investindo em outros países Abrindo fronteira agrícola Então a gente vai tratar Um pouquinho dessa... Dessa história aí Que envolve o crescimento Da China no mundo Tá? Então o professor Mamed Ele é professor de geografia Ele vai trazer É... Essa perspectiva aí Quem gosta de entender O que é que está acontecendo No mundo, né? Que antes a gente... A gente via assim O mundo só como Uma força mundial Estados Unidos, né? E alguns países da Europa Né? E hoje nós temos aí As forças econômicas Descentralizadas Espalhadas por outros países Inclusive a China É uma das grandes forças Uma das grandes forças Econômicas Mundial Hoje, né? Que está ocupando Inclusive espaços Né? De... De onde era o domínio Dos americanos Então a China veio mesmo Pra... Pra dominar a economia Né? Com o intuito de dominar a economia A gente vai entender um pouco Isso aí Com o professor Mamed Que... Que é da área Né? Assim como eu sou da área Mas ele é da... É... Tá muito mais atualizado Porque tá na sala de aula Eu não estou na sala de aula, né? Então ele vai bater um papo Com a gente E trazer Todas essas informações Como o nosso canal Os podcasts gravados aqui É... Informativo Né? Ele traz informação Traz diversão Entretenimento Então... Tá aí Mais um assunto Importante Pra gente conversar um pouquinho Lá com o professor Mamed Pra quem gosta de informação A nível mundial Também já está garantido aí Eu só vou ter que Ajustar com ele O dia Porque eu tinha acertado Na segunda-feira Mas infelizmente Não vai dar pra gente É... Fazer Esse ajuste Pra segunda-feira Tá certo? É... O João das Alagoas Tá certo? O João das Alagoas Ele vem com... Com... Com um assunto Bem interessante Que são os artistas Da terra Né? Ele é artista Na produção De artes De barro Né? E aí ele vai trazer Pra gente Toda... A beleza E a história Da arte Em barro Aqui É... De capela Né? João das Alagoas De capela Tá certo? Vai ser um bate-papo Bem legal Bem legal Bem nordestino Bem alagoano E eu tô Muito curioso De participar Dessa conversa Com o nosso Querido alagoano João das Alagoas Olha que coisa boa Então já temos Já temos duas agendas Aí pra semana Terça E quarta-feira Eu vou tentar ajustar O João das Alagoas Que eu tinha combinado Com ele na segunda-feira Mas infelizmente Na segunda-feira Eu estarei de plantão À noite Eu olhei a agenda Mas minha agenda Acabei olhando errado E eu tinha acertado Com ele na segunda Mas segunda Eu estarei de plantão À noite Não vai ser possível fazer Então Vou tentar ajudar Pra agendar pra ele Segunda-feira Ou terça-feira Tá certo? E Na quarta-feira Vem O professor Mamed Na quinta-feira Ou na sexta-feira Eu tô tentando ajustar O Sérgio Tu Sérgio Tu Alagoas Sérgio Tu Deve ser Parece que é Sérgio Tu Alagoas O que é o Sérgio Tu Alagoas? É um receptivo É um cara que faz Recepção de turista Aqui na nossa terra Só que ele é um cara Diferenciado Tá certo? O Sérgio Tu É um cara diferenciado Por quê? Porque ele oferece Além dos translados Aí Pra Os mais diversos Pontos Turísticos De Alagoas Ele ainda É Ele ainda divulga Aí as imagens Lindíssimas De nosso estado Através de Do seu Instagram Não é? Que ele tem um Instagram Então ele divulga Também as belezas De Alagoas No seu Instagram Que é muito show É muito lindo Tá certo? Até Eu mesmo sendo Alagoano Quando eu vejo O Eu vou direto Hoje Porque por aqui Também essa hora Não é boa Eu não fui pelo Ouro Preto Porque como vocês sabem Lá tá uma confusão Na saída Eu acho que não tá dando Dando certo A saída lá Acho que tá interditada Então eu vim por aqui Tá certo? Não é uma boa coisa Esse horário Mas parece até Até parece que tá tranquilo O trânsito E aí pessoal Eu Como eu tava falando Vamos trazer aí O Sérgio Tur Né? Que é esse Receptivo De turismo Aqui de Alagoas Pra bater um papo Contar como foi a história Do Receptivo Ele sabe tudo isso aí Ele disse que Que sabe essa história aí Eu digo Não se preocupe A gente vai bater um papo informal Que é a marca do nosso podcast Nós não temos aqui Formalidade nenhuma A gente vai batendo papo A conversa vai surgindo Né? Pra que todo mundo Que venha conversar comigo Fique bem à vontade Pra contar a sua história E falar um pouco do seu trabalho Tá certo? Então Já está aí Quase certo Né? A participação Do Sérgio Tur Na próxima semana Só falta ajustar o dia Se será quinta-feira Ou se será Sexta-feira Tá certo? Então Já temos aí Agenda Praticamente Pra três dias Da próxima semana De quatro Que a gente tem livre Tá certo? Eu tô ainda Fechando mais um Depois eu falo Quem será o próximo E lembrando que Amanhã nós vamos ter aí É... Hoje como eu estou de plantão Olha como o trânsito Tá bom hoje aqui Parei de primeira Aqui no semáforo Como eu tô de plantão hoje Amanhã nós vamos ter aí O... O nosso Querido Fernandes Lima Que vai trazer o assunto A enfermagem É... A enfermagem Na nefrologia Tá? Então amanhã Aguarde que será um Um excelente programa Também O nosso podcast Com temas Com temas Super interessante Que é uma área Pra tecno de enfermagem E enfermeiro Ficar atento Porque não é fácil Você conseguir É... Virar um profissional Da enfermagem Né? E se tornar Um profissional Com capacidade De executar funções Dentro da nefrologia E aí o Fernandes Lima Vai trazer essas informações Pra você Tá certo? Então fica atento aí Que amanhã A gente vai fazer Esse podcast Bem legal aí Pra que vocês Participe aí E saia Cheio de informações Dessa área No sábado Vamos falar É... De uma De uma mulher Que é Funcionária Do correio Né? E que exerce Sua atividade No correio Como carteira De rua Olha que história Legal A gente vai conhecer A história Da Vera Nascimento No próximo sábado Tá certo? Já tá agendado Com ela também E assim A gente vai Construindo A nossa agenda Trazendo pra vocês Informação Diversão Tá? Entretenimento Estamos buscando Outras pessoas Aí Né? Da Da área Da internet Porque não é Fácil Os contatos Às vezes a gente consegue Às vezes a gente não consegue As pessoas não costumam Olhar também Os seus É... As suas mensagens No Instagram Tá certo? Então Às vezes O que acontece É que É que A gente manda mensagem Mas a gente não consegue Contato Porque eles tem Muito 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 Seguidores Então deve chegar Milhares de contatos E aí Acabam que A gente Chega As nossas Informações Mas fica lá no bolo E acaba não vendo Mas estamos aí Firme e forte Tentando Fechar Essas agendas Aí Tá certo? Houve algum problema Ali pra cima Tá tudo parado O trânsito Não sobe ninguém O carro Tudo parado aí Quem estiver subindo por aqui Presta atenção aí Na massa de canuta Tem alguma coisa ali na frente Não sei o que é Porque não deu pra ver Eu sei que é na ladeira Aí já do Depois Que sobe aqui Da gruta Da gruta não Da Da rotary Subindo em direção Aí o Shopping Parque Tem alguma coisa lá Que tá travada ali Tá tudo parado E a gente já está aqui Na baixada aqui Do Como é o nome Disso aqui É no final da rotary Na baixada do final Da rotary Já estamos por aqui Chegando já Aqui na avenida Rotary Pra daqui a pouquinho A gente tá chegando Nosso destino final Tá certo Foi muito rápido A subida por aqui Muito rápido mesmo A descida aliás Eu achava que ia ser Mais complicado Mas foi bem tranquilo E nós estamos aqui já Dentro da avenida Rotary Já já a gente sai ali Na avenida Fernandes Lima Tá certo Essa avenida Não tá das melhores Por isso que eu tô Evitando também Andar por aqui Mas Vamos que vamos O trânsito hoje Tá bom em Maceió Tá Vocês estão percebendo Aí que o trânsito Tá bom Né O tempo tá bom Também Passou o dia O dia inteiro Sem chuva Deu algum chuvisco Mas não foi chuva mesmo E pra hoje a noite Assim Até agora tá claro Ninguém sabe Mastar né Porque de repente muda Basta um vento Diferente lá no mar Pra trazer Que a gente mora aqui Bem na 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 beirinha Mar Na beira mar Maceió é na beira mar Toda rodeada de mar De lagoa Então pra gente Que mora aqui Na beira do mar Às vezes Uma mudança de vento É muito rápida Aqui né Por conta É Das influências Oceânicas Então assim De uma hora Pra outra A chuva Que ia cair Em outra região Começa a se deslocar Pra cá E chuar Dentro da nossa cidade Entendeu Então A gente fica só esperando Aí né Pra ver Tirando aqueles dias Que tá Completamente fechada Digamos assim O tempo totalmente fechado Na cidade inteira Que as vezes Não é só na cidade toda Mas é na região inteira né Aí pega Aqui a região metropolitana Maceió E todas as cidades Circunvizinha Aí a gente já sabe Que quando tá assim Não tem jeito Uma hora ou outra Vai cair chuva Mas Quando A chuva Ela aparece Só em um pedaço Assim Pra um lado da cidade Aí geralmente Fica difícil Da gente Imaginar O que é que vai acontecer Por conta dessa questão Do Do vento né Entendeu Mas vamos com tudo Vamos embora Dar uma parada aqui Pra o rapaz passar O pessoal atravessando aí Pra cruzar Vamos lá Nós estamos aqui Bem pertinho Da avenida Fernandes Lima Tá certo E a viagem E a viagem foi rápida demais Hoje Nosso deslocamento Foi bem rápido Semáforo já abriu ali A gente Talvez ainda pegue Estamos distante Mas talvez ainda pegue Vai depender do pessoal Aí Se o pessoal andar A gente Consegue pegar ainda Vamos que vamos Ainda tem três pontinhos Dois pontinhos Se o pessoal andar Ainda dá tempo O problema É o pessoal andar Né Porque é muito carro Aí carro vem pra um lado Vem pro outro Deixa essa moto Passar aqui E já estamos Dentro da Dentro da avenida Fernandes Lima Tá certo O trânsito aqui Também não tá dos ruins Porque o trânsito tá bom E vamos que vamos Já já a gente chega Nosso destino final Vamos chegar cedo ainda Ainda seis e Quarenta e cinco Maravilha 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 É muito bom Quando o trânsito tá Tá bem tranquilo Adianta bastante Pra gente Pra não ficar naquele Para-para E não precisar Andar naquelas ruas De trás Que é horrível A gente vai Porque é o jeito Mas não é boa coisa Eu vou passar Por aqui Por perto Aqui tem um pé De Uricuri Que eu falei Pra vocês Coquinha Uricuri Tá certo Deixa eu Deixa eu Passar aqui Pra ver Se dá Pra ver De dentro Do carro Aqui A noite É meio Complicado Mas Eu vou tentar Mostrar pra você Aqui O Cucuricuri Tá certo Que tem aqui Uns pés Aqui na beira Da No canteiro Central É uma pena Que com essa Reestruturação É Da construção Da ciclovia Né Algumas plantas Serão sacrificadas Mas eu espero Que a prefeitura Faça É A reposição Né Nas laterais Onde não vai Pegar Liguei o ar Aqui ó Nesse pé aqui Do lado esquerdo Aqui ó Tem um cacho De uricuri Aqui ó Tá certo Não dá pra ver Muito bem Porque é a noite Mas Eu vou passar Qualquer dia aí O negócio é Passar com Com o tempo Livre né Que a gente Só passa Nas carreiras É Um dia Sair exclusivo Pra isso né Pra fazer Essa filmagem Aí Funciona Já estamos Aqui No elevado No elevado Do CEPA E você Com a gente Aqui também Muito obrigado A vocês Que estão com a gente Todos os dias Nesse deslocamento Hoje a gente Já publicou O vídeo Logo cedo O vídeo Tá tendo As visualizações Do jeito Do jeito que a gente Sempre publica As pessoas Gostam De conhecer um pouquinho O deslocamento Da cidade E Daqui a pouquinho A gente Sobe Esse Também Tá certo Quero agradecer Imensamente A todos Que fazem Essa viagem Com a gente Aqui diariamente Tá certo De casa Pro trabalho Do trabalho Pra casa Sempre estão Com a gente Aqui Nesse deslocamento Muito obrigado Você que tá Em casa Que não pode Tá se deslocando Nosso amigo Genival Que eu sempre Tô Mandando um abraço Pra ele Porque é um cara Que gosta de andar E agora tá se recuperando Não pode andar Sozinho Então meu amigo Em breve Você vai tá aí Andando pelas ruas Da cidade As pessoas Que também Já não podem Estão aposentadas Já não vivem Direto na rua As donas de casa Que gostam De ver a cidade Que gostam De assistir Os nossos vídeos Eu tenho visto Que tem crescido Aí a idade Né A idade Do nosso Do nossos Inscritos Nossas pessoas Que tão visualizando Nossos vídeos Tem aumentado Muito Tá Então assim Tanto tem Baixado Né Tem Pego Uma galera De 18 A 25 Como também Tem pego Uma galera De 60 Há 65 Há 65 Anos Tá certo Então são Duas Dois Extremos Aí Que não Faz bem Né Porque Essa galera Jovem Gosta de outras Coisas Mas a gente Observa Que eles Também Gostam Do nosso Conteúdo Porque tem Crescido Muito Aí Essa galera Que assiste Nossos Vídeos Bem como Também A galera Do Depois dos 60 Também Tem assistido Nosso Vídeo Então é Pra você Hoje Esse Vídeo Aí A galera Que gosta De assistir Nosso Vídeo Que provavelmente Alguns Né Não todos Porque as pessoas São As pessoas São Bem ativas Hoje Então 60 Não quer dizer Não quer dizer Nada Com aposentadoria Mas A galera Que já tá Aposentada Que estão em casa Aí Pode nos acompanhar Todos os dias Nesse deslocamento Tá certo Já chega aí Também Não esquece De deixar O teu like Né Se não deu um like Até agora Por favor Dá um like Aí Tá certo Pra fortalecer O nosso canal E também Dá uma compartilhada Agora nesse vídeo Clica aí Nessa setinha Pro lado direito Aí Abaixo do vídeo Tem uma setinha Assim virada Pro lado direito Clica ela E manda pra O whatsapp De todo mundo De todos os grupos Aí da família Dos amigos Manda O nosso vídeo E diz Conheça Esse canal aí É um canal Que fala de Maceió Que é bem interessante Tá A gente fica fazendo Esse deslocamento Pelas ruas de Maceió E é isso Tá certo Vamos que vamos Mais uma noite De plantão E vocês Tá certo É Vai ficar aqui O meu agradecimento Até o próximo vídeo Até o próximo conteúdo Do canal Força Natural